Olá, bom dia! Bom dia à comunidade Paz e Bem, bom dia para a comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileaxalmonanã, que fica na Zona Leste de São Paulo e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Como eu já disse para vocês em outros programas, eu gosto sempre de começar o dia, começar o nosso programa agradecendo, pois a gratidão é um ebó, eu já expliquei também em outros momentos. Ebó, para quem nos vê aqui pela primeira vez, são rituais que nós, da tradição yorubá, nós temos, que são para levar coisas ruins, trazer coisas boas, para nos fortalecer, para nos curar. E a gratidão é um ebó poderosíssimo. Essa fala não é minha, é fala dos mais velhos. Já ouvi várias vezes, inclusive recado da própria Nanã, que de fato a gratidão é um ebó. Então, sou muito grata por estar aqui com vocês, por poder trocar com vocês, poder estar aqui compartilhando essa cultura riquíssima que é da matriz africana com vocês, tá bom? Bom, dando continuidade na nossa série sobre Ori, nós estamos trabalhando com o livro de Pai Márcio de Jagum, Ori, a cabeça como divindade, tá certo? E na semana passada, nós falamos sobre Ori e o destino, certo? Hoje, nós vamos falar sobre as três formas de destino, a partir da visão yorubá, da tradição yorubá, certo? Bom, eu já contei para vocês, desde que a gente vai, antes de nascer, a gente escolhe o Ori, a cabeça, certo? A gente vai, escolhe o nosso Ori, aí a gente vai e define o nosso destino, que é o que eu chamo de pré-projeto. Eu gosto de chamar de pré-projeto, para a gente sair um pouco desse lugar de determinismo, de achar, então, se está escrito, não tem como mudar. Não, não é verdade. Tanto que a gente viu no vídeo passado que as nossas escolhas não só podem mudar o nosso destino, como pode mudar o destino das pessoas, da nossa família, da nossa comunidade, até, tá certo? E aí, quais são as formas de definir esse pré-projeto, esse destino? Diz, pai Márcio de Jagum, que tem três formas de comportamento, eu vou chamar de comportamento, três formas da gente se portar antes de nascer, quando a gente escolhe o Ori, e aí quando a gente define o nosso destino. Diz que tem aquele que chega perante o Lodomari, porque a gente, depois que escolhe o nosso Ori, e já tem pensado o nosso pré-destino, a gente vai ao grande salão, onde o Lodomari, Deus, nos recebe para ser definido esse destino. E aí tem aqueles que chegam, se ajoelham e recebem, ou seja, é aquele que ele não define, ele recebe aquilo que o Lodomari determinar. E aí é visto como aquele Ori fraco, aquele Ori fraco, né, não gosto de usar muito essa palavra, mas omisso, é aquela pessoa que ela não se responsabiliza pelos seus atos, é aquela pessoa que sempre é culpa do outro, fica buscando sempre justificativa para não cumprir com o seu, né, não arcar com as consequências dos seus atos, das suas ações, porque tudo que a gente faz, toda ação, tem uma reação. Então é visto, chamam de Ori, não Ori, mas a pessoa fraca, de caráter fraco. Tem aquele que ele chega, se ajoelha perante o Lodomari e escolhe. É visto como aquela personalidade mais determinante, corajosa, aquela pessoa que se joga, que dá cara para bater, como a gente costuma dizer. Fala, nossa Adriana, mas a gente chega perante Deus e define, sim. Para ver o quanto que o nosso livre-arbítrio é importante. Se o próprio Deus, se o próprio Olorum, né, o próprio Lodomari, ele acolhe, ele aceita aquilo que você planejou, por que que outras pessoas vão definir aquilo, podem definir o que é certo e o que é errado, né, de algumas escolhas? Eu fico pensando nisso, principalmente nessa questão de muitas culturas, onde as pessoas têm o sacerdote como o representante intermediário direto de Deus. Deus já, nós já estivemos perante Deus antes de nascer. E na presença dele, que nós colocamos ou não, como vimos o exemplo anterior, qual o nosso pré-projeto, né, o nosso destino. E se Deus aceita, acolhe, respeita o livre-arbítrio, eu fico pensando quem são essas pessoas que definem-se, se eu sendo de matriz africana, por exemplo, ou outro, é certo ou errado. Mas, tocamos para frente. E aí, essa pessoa é vista como aquela corajosa e tal. E tem o terceiro, que é aquele que chega perante o Lodomari, não apenas escolhe o seu destino, mas também interfere no destino de outra pessoa. Essa é aquela que ela não se preocupa só consigo, ela já vem com compromisso com outras pessoas. E essa passagem do livro do Pai Márcio me tocou bastante. Me tocou bastante por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa com muita... Sempre muito corrida, sempre muita coisa, sempre envolvida em um monte de coisa. Às vezes, eu cansada, eu lembro que eu chegava para a minha Iá e falava, nossa, ai mãe, mas por que minha vida é assim? Ela falava, porque você escolheu. E não é segredo para quem me conhece que ser Ialorixá, ser uma sacerdotisa, não fazia parte do meu projeto de vida. Não foi o que eu escolhi para mim. Eu achei esse não, não foi o que eu escolhi aqui, nessa vida. Eu achei que não era o que eu tinha escolhido. Porque eu era bastante próxima da minha Iá e eu sempre vi o sacerdócio como um lugar de extrema responsabilidade. E eu achava que não era o meu lugar. Não por eu não ter a capacidade, mas... Eu achava que não era o meu lugar. Para mim, ser um bom soldado estava mais do que bom. Era o lugar ideal para mim. Era de um bom soldado, cumprindo, servindo para a comunidade. Continuo fazendo isso, mas só que hoje no papel de Ialorixá. E eu lembro quando Nanã se posicionou com relação ao meu cargo. Porque, não sei nas outras religiões, mas nas religiões de matriz africana, quem define se você vai ter caminho de sacerdócio ou não, quem aponta, quem sinaliza isso, é o Ialorixá. Não somos nós. Não basta eu... Ah, eu vou me iniciar no candomblé e tal para ser mãe de santo daqui a tanto tempo. Não, porque se não for do seu caminho, se não for algo definido, acordado com o Ialorixá, você vai tomar seus direitos, mas você pode até abrir a casa, mas não necessariamente vai chegar aos filhos de santo. Isso é muito interessante de observar. E, no meu desespero, porque eu confesso para vocês, não vou mentir, quando eu recebi a notícia, eu fiquei bastante desesperada. Porque eu pensei no tamanho da responsabilidade desse lugar. Porque, para mim, é um lugar muito sagrado. Vocês me conhecem como Iá Adriana de Nanã. E, cada vez que vocês pronunciam essa frase, que não apenas o meu nome, mas o nome da minha ancestral, de Nanã, eu morro de medo de vocês terem algo ruim para falar de mim. Não medo de Iá, medo das pessoas me julgarem, mas eu comento milhares de erros, como todo mundo. Mas, se tem uma coisa que me toca, que eu tenho muito medo, das poucas coisas que eu tenho medo, de fato, é de envergonhar minha mãe, de envergonhar a Nanã, de envergonhar meus mais velhos, de envergonhar aqueles que vieram antes de mim. E aí, já pensou, né, assim, olha, você viu aí a Adriana de Nanã, que fez tal coisa, tá falando o nome de minha mãe, não tá falando só da Adriana. Que eu sou a Adriana Toledo, né, de batismo. Uma coisa é falar da Adriana Toledo, outra coisa é falar da Adriana de Nanã. Então, porque esse lugar, pra mim, é muito sagrado. Muito importante. E naquele auge do meu desespero e tal, Nanã me mostrou que, na verdade, eu já cuidava das pessoas a vida toda. Eu lembro, quando era bem novinha, nem era do Canoblé, nem sabia que Canoblé existia. Na adolescência ainda, eu sempre andei com pessoas, meus grupos de amizade sempre foram bem mais velhos que eu, no mínimo de 10 anos mais velhos, que eu sempre interagi melhor com as pessoas mais velhas. e quantas vezes minha mãe acordou de manhã pra trabalhar e tava eu lá na cozinha com alguém que ela nem conhecia, porque, às vezes, as pessoas me ligavam. Eu lembro quantas vezes meus amigos, às vezes, do outro lado da cidade, num momento de desespero qualquer, uma perda muito grande, qualquer situação, me ligava, eu fazia essa pessoa ir até a minha casa, e quantas vezes eu não vi o sol nascer da janela da cozinha, da casa onde eu cresci, conversando com uma pessoa, e hoje, olhando, eu hoje com quase 50, eu olhava e falava, meu Deus, mas eu tinha, às vezes, 16, 17 anos, e o que fazia uma pessoa de 20 e poucos anos atravessar a cidade pra passar a noite ouvindo desaforo, porque eu sou bem brava, quem me conhece sabe, e dando conselho, e dando bronca de pessoas adultas, casadas, dava conselho no relacionamento, no casamento. Hoje eu fico olhando, e eu... E Nana me mostrou tudo isso, mostrou os rostinhos em sonho, eu tive um sonho, e ela me mostrou, e eu falei, tá, tudo bem, entendi, né? Eu brinco que era mais ou menos o Adriana Paratilic, porque você vai fazer aquilo que você sempre fez na vida, e é muito interessante, né? E essa passagem do livro me fez rememorar tudo isso. Muitas vezes a gente se questiona na vida, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? mas... E aí uma palavra... E eu me questiono muito com relação a isso, e eu mesma costumo dizer para os filhos de São Filhos da Nanã, que quando a gente tá treinando o caminho certo, o caminho flui mais fácil. e essa passagem do livro me fez ter mais tranquilidade, ter mais tranquilidade e rememorar mesmo. É uma memória interessante, gostosa, tô bem sensibilizada por esse trecho que eu tô trazendo pra vocês hoje, e eu decidi compartilhar esse pedacinho da minha história com vocês, e espero que faça sentido pra vocês e toque de alguma forma. E eu trouxe um pedaço, um trechinho do livro que diz assim... Porque a gente, quando a gente vai, escolhe o nosso ori antes de nascer, a gente vai, escolhe o ori, passa pelo grande salão, né, pra contar pro Alô do Mário, pra combinar com o Alô do Mário como vai ser o nosso destino, qual vai ser o nosso projeto nessa vida aqui. Saindo do salão, nós passamos por Onibodê. Onibodê é uma divindade, é um guardião do portal. Entre o Orum, o céu, e o Aie, que é a terra. E aí a gente passa por ele e conta pra ele tudo aquilo que foi combinado no salão com o Alô do Mário, com o Deus. Pra aí, então, a gente passar pro Aie, entrar, né, adentrar o Aie, ou seja, no útero de nossas mães. Tá bom? Aí é assim, aí conta assim, uma passagem. Onibodê diz, pra onde você está indo? E aí a pessoa diz, estou indo para o mundo. Onibodê, o que você irá fazer? A pessoa, eu vou ser filho de um homem e de uma mulher chamada tal. serei filho único, viverei em paz com todos e todas as coisas que farei, darão certo. Aos 25 anos, meu pai morrerá. E aos 50, será a vez de minha mãe. Construirei casas, terei famílias numerosas. Aí a gente conta lá quantos números, quantas famílias, quantos filhos e tudo mais. Aos 75 anos, ficarei doente e morrerei aos 80 anos de idade. E Onibodê diz, Tó, ou seja, está sacramentado. E aí fica ali registrado. E é esse registro que Ori nos traz quando a gente consulta o jogo de búzios. A gente passa pelo esquecimento na hora que nasce, mas diz que durante o período de gestação, mergulhados no líquido amniótico, estamos mergulhados nessas memórias, nas memórias do nosso pré-projeto. E a gente traz isso marcado, não só registrado no nosso Ori, como também no nosso corpo. A gente sempre sabe quando as coisas não estão indo muito bem. Eu digo, não indo muito bem, parece que o que eu estou vivendo não era para eu estar passando por isso. Essa situação, já deu tempo de eu passar essa situação, está na hora de eu ir embora, ou está na hora de eu romper com essa relação, seja uma relação abusiva, ou sair desse trabalho para ir para um trabalho melhor, ou sair dessa área e mudar tudo e fazer outra coisa da minha vida. A gente sempre sabe, a gente tem aquele incômodo, não precisa sonhar, a gente sempre sabe o corpo da gente, mostra. a gente tem reações até físicas quando a gente está numa situação que não era para a gente estar vivendo. Tanto que eu costumo dizer no jogo de Búzios que dificilmente o jogo traz uma grande novidade. Traz verdade, sim, mas dificilmente traz uma grande revelação. Normalmente, a pessoa sabe. Normalmente, o que sai no jogo, a pessoa é algo que ela já sabia, é algo que ela já passava pela cabeça dela e aí ela, nossa, bem que eu estava pensando, ah, então não estou errada, eu não estou louca. Então, não adianta a gente reclamar. Muitas das coisas, os principais, a gente combinou. A gente combinou os filhos que teria, os nomes desses filhos, quantos filhos, com quem a gente teria esses filhos. Mas, Adriana, na semana passada você disse que as nossas ações podem mudar. Sim, nossas ações, nossas decisões, o livre-arbítrio, que é soberano, eu sempre costumo repetir isso, pode mudar. Você vê, às vezes, o seu compromisso era de vir, gerar uma criança e tocar e tal. Às vezes, você vem, se você é um homem, isso acontece bastante, de vir, gera um aqui, outro ali, outro ali, não cria filho nenhum e tal. E aí, nisso, você percebe que você interfere no destino, não só apenas no seu destino, mas no destino de várias outras pessoas, de várias outras famílias. A gente impacta nas nossas decisões. mas no geral, quando a gente está, mesmo as coisas difíceis, né, e o que me fez, né, eu me questionei por bastante tempo com relação a por que, né, as pessoas se abriam comigo, muito antes até mesmo de eu ser do santo, de eu ser do candomblé, as pessoas vinham, se abriam comigo, contavam a sua história, às vezes eu não estava afim de ouvir, mas aí a pessoa começa a falar, você ouve, né, e hoje, mais uma vez, as falas de Pai Márcio, né, o livro, me faz rememorar os acordos feitos desse meu pré-projeto. Com certeza, para eu ser o Jumiel Orixá, eu combinei que seria, estava escrito no meu pré-projeto, né, então, acho que é importante a gente refletir sobre coisas que às vezes a gente impõe na vida da gente que não estava no nosso projeto. A gente não é obrigado a carregar coisas que, na verdade, não somos obrigados a nada. Se o Lodomari determina o nosso livre-arbítrio, nos concede isso, então, eu acho que é importante a gente respeitar isso, respeitar e assumir a responsabilidade dos nossos atos e tomar as rédeas da nossa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e como eu combinei na semana passada, eu estou dedicando nossos vídeos às vítimas da COVID. Na semana passada, estávamos enterrando 1.500 pessoas por dia só de COVID, aproximadamente. Já essa semana estamos enterrando 2.000 pessoas de COVID mortas, assassinadas por esse governo genocida. Sim, assassinadas, pois, se esse governo seja estadual, federal, ou municipal, e todos esses governantes realmente tivessem responsabilidade para com as nossas vidas, não só já estaríamos a maioria vacinados, que o Brasil, nós sabemos que temos tecnologia para isso, o Brasil era pioneiro, dava aula para o mundo de vacinação em massa e hoje nós estamos aí, até hoje, mais de mês de vacinação, não temos ainda nem 10% da população que tenha tomado a primeira vacina, certo? E também, se esse governo, esses governos, seja federal, estadual, ou municipal, tivesse o mínimo de compromisso com a vida, o bem viver e o bem estar, já teria decretado um lockdown de fato, e não esse lockdown faz junto das nove da noite às cinco da manhã, ou seja, só é permitido circular o período que o peão, o pobre, o trabalhador, para sair, para servir aqueles que têm dinheiro, para enriquecer ainda mais, porque a vida desse trabalhador não tem significado para eles, não tem importância para eles. Se esses governos tivessem o mínimo de responsabilidade, já teria sido disponibilizado o auxílio emergencial, renovado agora para 2021, e um lockdown de fato, preservando a vida e vacinação para todos. E eu disse, quem tiver nome de pessoas queridas que estamos perdendo durante a covid, eu vou dedicar o vídeo, né, e desejar uma boa passagem. E hoje, a pedido da Sônia Nobre, eu dedico o vídeo a Gisele Lande, presente, Tereza Nobre, presente, que Olodomare abençoe e acolha essas duas pessoas queridas, que seus ancestrais as recebam de braços abertos, e que Oxalá abrande e acolha o coração de seus familiares e amigos, e de cada um de vocês que perderam um ente querido nessa última semana, que recebam essa mesma benção, esse mesmo carinho, se sintam abraçados. Que Oxalá nos abençoe, nos dê força, sabedoria, que Nanã nos dê sabedoria para revertermos essa situação, para sobrevivermos, para resistirmos, para lutarmos firme, para defender a vida e o bem viver. Um beijo grande.